Oi, hoje eu tô aqui com o Miguel, ele tava com um problema seríssimo de agenda, mas agora ele conseguiu vir. É que eu tava no protesto dos estudantes contra o aumento da passagem. Pois a Regina Duarte tinha que ir, né? Ela não falava que tinha medo, quem sabe, acabava o medo dela. Não é, agora quem sabe, né? Ela te limpa um pouco a barra, sei lá. Miguel, você tá bonito de bata, Miguel. Obrigado, obrigada. Ó, tá sensual aqui, ó. Para com isso, Fabíola. Sensual. Vamos lá, me conta, o que que tá acontecendo aí com a celebridade, né? O Miguel, os fãs da Joelma querem me matar. Ai, gente, que pesado. Eles tão me ameaçando de morte no Twitter, eu fico dando risada, mas olha... Mas é grave, gente. Não sei. Coisa agradável. Ai, que gente agressiva, né? Mas por que que eles tão tão nervosos assim? Porque eu comentei que ela falou, ela mesma deu uma declaração num show em Recife, de que tava pensando em acabar com a banda Calypso pra virar cantora evangélica. É que notícia boa que ela vai acabar. É, eu também acho uma notícia ótima, mas agora parece que já não vai mais acabar. Mas por quê? Eu fiquei sabendo que ela levou uma bela de uma bronca da gravadora, dos contratantes de shows, porque não pode ficar declarando essas coisas. Pois é, ela disse que... Porque tem show marcado, tem disco marcado pra gravar, vai gravar DVD. Porque ela também só fala... Você não acha que é marketing? Não é boa cada coisa que ela vem falando ultimamente que ela tá perdendo muito fã e a gente tá querendo mais é que ela cabe. Eu acho que a Joelma tinha que se limitar a cantar, né? Eu também acho. Para de falar, Joelma. Tudo que você fala... Opinião não é com você, não, Joelma. Ela é assim, engraçada é que ela... Eu acho que ela falou isso pra causar uma polêmica, mais uma, e ficar na mídia. Porque não é possível alguém declarar que vai acabar uma banda e depois falar que não vai acabar. Tá estranho, né? Tá estranho. É, bem jogadinha de marketing. Igual ela fala que não gosta dos gays, mas ela se veste como se fosse... Travesti. Pois é, nada contra os travestis. É incoerente, né, Joelma? Mas, gente, a roupa da Joelma é uma inspiração totalmente gay, aquela roupa dela, né? E aí depois ela fala que tem que salvar alguém. Aham. Tem que... Sei lá, como é que faz? Dar remédio? Ah, deixa pra lá. Como faz pra salvar alguém? Dar remédio? Ah, depois ela tem que ensinar. Dar injeção? É difícil, né? Sei lá. Prende lá. Sabe o que a Joelma tem que fazer? Fica quieta na casa dela, pronto. Ou então canta só, não... Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. Ô, Fabiola, tá tendo barraco lá na Globo? Então, o Wolf e Maia, o Valsir Carrasco, continuam se estranhando. Tem uma pessoa, né, que conhece o Wolf, comentou comigo, de que assim, né, ele tá fingindo que tá tudo bem, porque a Globo mandou, eles fingirem que tá tudo bem pra não começar aquele falatório já, que a novela já tá começando com o climão nos bastidores. Não tá uma grande audiência essa novela, né? Pois é que eu acho que a novela é muito boa. Esse negócio de ibope é... Com o tempo vai... É, e é medida aqui em São Paulo e no resto do Brasil, né? Então é complicado falar de ibope. Mas aí eles... O Wolf comentou com essa pessoa que eu conheço que a situação tá tão complicada que ele tá tendo que mexer até nos... até mexer nos textos do Valsir. Porque o Valsir, ele é muito maldoso nos textos. Ele escreve umas coisas assim que pode causar rejeição ao público. Eu adoro quando ele é maldoso. É verdade. É, aquele Félix, a bicha amarra, adoro. Mas... É que o Valsir é jornalista, né? Ele tem um texto de jornalista. Ele tem, né? Ele já foi o diretor da Contigo, não foi? Foi o diretor da Contigo. Então, aí isso é que o povo não... Às vezes pode pegar um pouco mal, entendeu? Na novela talvez tem que pegar um pouco mais leve, o público é bem maior. Então é isso aí. E o Wolf não tá gostando. Tomara que eles haçam as pazes. É, dê a mãozinha aos dois. Mãozinha? Mãozinha assim, ó. Ah, mãozinha. Isso. Mãozinha. A mãozinha. Ô, Fabíola, o que você fez daquela loura lá, rica, do programa Mulheres Ricas da Mãe? Eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela mesmo? Ela tá meio apagada. A Valdirene? A Valdirene. A Valdirene do Frango. Ai, gente. Ela voltou pro cara, né? Ela voltou pro cara do Frango. O Frango, ó. O Frango, ó. O Frango é o Frango. O Frango chamou a Valdirene de tudo quanto era nome. Falou que ela era prostituta de luxo. Eita. Aí ela não arrumou um marido mais rico que ele pra poder pagar as contas e voltou com ele. Eita. Tá entre tapas e beijos esses aí. Né? Ah, mas tá pagando as contas dela. Briga de marido e mulher. Ninguém mexe a colher. Pronto. Não, aí foram numa festa lá no show do Daniel Boaventura. Tava ela, a Regina Mansur. Já ficaram ali. Tiveram que dividir mesa. Aí não tinha lugar pra Regina sentar. Ah, que desagradável. Aquela confusão toda. Aí eu conversei com a Regina. Aí me disse o seguinte, eu vou ler aqui. Ela não... Ela, a Regina falando da Valdirene. Ela não parava de falar de grifes o tempo todo, disse a Regina. Mas estava com um vestidinho brega e bijuterias. Enquanto eu usava um terno Saint Laurent e... E Saint Laurent, é isso mesmo. E um colar de pérolas verdadeiro. Ai, que preguiça. Comprados com o meu dinheiro e não com o de marido rico. Ai, que alfinetado, hein? Ai, elas ficam disputando a roupa da marca da roupa. Que preguiça. Vamos começar a olhar as nossas marcas, Miguel? E desde quando marca faz alguém, minha gente? Ai, eu quero saber qual é a marca da bata do Miguel. Ai, gente chata. É baratinho, baratinho, isso aqui não custou quase nada. Gente chata, né? Sabe quanto custou, Fabiola? 35 reais, gente. Olha, dá uma volta, Miguel. Tá linda, Fabiola. Eu gostei dessa bata, viu? 35 reais, pô. Tá? Então melhor que a Val. E comprou com o seu dinheiro, pronto. Ô, Fabiola, que história é essa que é apresentador e humilhou a funcionária? Amiguel, você fala com o cara que tá com perda a funcionária, mas ri, né? Ai, Miguel, você é ruim. Coitadadinha. Não, mas não é. Coitada, Fabiola. Por que ele humilhou ela? Quem foi? É o Mário Frias. Mário Frias é um apresentador da Rede TV, que faz aquele último passageiro. Bom, Mário Frias... Ele era da Malhação, quando eu assistia, eu lembro. Ele foi casado com a Niva e o Stelma. Eu lembro. Ele é o tipo de famoso que tem que usar crachá, porque se falar Mário Frias, ninguém sabe o que é. Como é que é? Tem que usar o que? Tem que usar crachá, porque ninguém sabe o que é. Tipo a querida mamãe que colocava na escola pra gente usar. Isso, entendeu? Oito é pra não perder a criança, assim, uma coferinha. Então, aí ele tava lá na... Vou falar sério, o que ele fez com essa menina? Tava lá na Rede TV e alguém entrou no camarim dele, assim, as moças que limpam, né? Que arrumam, e esqueceu de trancar. Ô, gente. Tudo bem, de repente pudesse ter alguma coisa lá dentro que ele não quisesse, que ninguém mexesse. Ele até que teria razão dele se ele não tivesse sido tão grosseiro. O que ele fez com ela? Aí uma pessoa aqui, um amigo meu que tava lá, que presenciou a cena, ele pegou, entrou na mesma hora no camarim da frente, chutou a porta e começou a ver, ah, quem mexeu no meu camarim, não sei o que, aí... Bom, aí passou essa funcionária, né, que é a que cuida dos camarins, ele virou e falou assim pra ela, quer ver, deixa eu ver, até vou ler aqui. Lê, lê que eu quero saber. Ipsis literis, tudo. Não sabe nem trabalhar direito, depois é mandado embora e vai chorar no ponto de ônibus. Ô, que maldade. Coitada. Poxa, aí... É muita maldade, né? E sabe o que é pior? Ela ainda tem que pagar 20 centavos ao mais, porque aumentou. Porque aumentou o ônibus ainda. Ô, que maldade, gente. Ai, gente. Ele devia dar uma carona pra ela, viu, ele? Muito demais. Pra... Ele acha que todo mundo ganha o salário dele pra pegar carro, táxi, pôr. Muita sacanagem, né? Mas um dinheiro ainda há de pegar o ônibus. Mas são os valores dessas pessoas, uma se preocupa com a marca da roupa da outra, o outro vai humilhar porque a mulher não tem carro. É, os valores, cada um tem o seu valor, né? Eu tenho a vergonha, eu não sei nem o que que eu falo. Nem eu. E tem que dar crachá. Ô, Fabiola. E que obsessão é essa do Luan Santana em pegar no... Pôr a mão lá, né? É, de pôr a mão. Ele faz a dancinha. Ele faz a musiquinha dele, o showzinho. Aí ele põe a dancinha e ele põe a mão. Peraí, peraí, peraí. Ele faz o quê? A dancinha, a mãozinha, a dancinha dele. Aí ele taca a mão lá. E o povo... Pra que colocar a mão? Ah, não sei. Pra mostrar que é brilho. Lembra, se eu soubesse o que escrever, eu te contei um comentário que colocaram no bloco, eu não pude aprovar. Não vamos nem comentar, não vamos nem falar aqui. E aí? Porque assim, ele fez show numa festa junina lá da portuguesa, aqui em São Paulo, que é muita criança, né? O show dele... Família, né? É, um ambiente bem familiar, festa junina, né? Aí ele vem com a mão, com a mão. Com a mão lá no... Olha a foto aí no blog, ele põe a mão. E olha aí, olha a foto, gente. Colocava a mãozinha e dançava e rebolava. Rebolava muito? Parece a Gretchen. Ele quer tomar o posto da Gretchen. Aí depois, os fãs dele ficam me xingando, falando que eu sou mal amada. E ele sabe da minha vida. Eu sei da vida, com os mínimos detalhes, viu, gente? Ah, e deixa ele dançar, rebolar e botar a mão lá. A mão lá. Foi a mão onde quiser ir. Só comentei no blog, não tava falando em tom, assim, de julgar, de criticar. Ele coloca a mão onde ele quiser, tá, né? Mas o Fabíola, já que o assunto é colocar a mão no negocinho, tem gente que tirou a mão e mostrou o negocinho. O Caio Castro. Olha a foto aí, vocês podem olhar. A gente tem que pôr com Tarja, desculpa. Porque esse aqui é um blog de família. Eu também vi em Tarja. Eu vi no seu computador, sem Tarja, que a Fabíola tava olhando. Ah, eu recebi a foto. Mas eu achei tão desanimado. É, tava pra baixo no negócio. Achei fraquinho o negócio. Eu também achei que tava meio deprimido ali, né? O quê? Sei lá. Então, não gostei. Aí deixa eu falar, não tem que gostar. Tem gente que viu que diz que é de verdade. Não, a foto é. É uma foto dele, assim, fazendo... Eles têm mania de tirar foto no espelho, assim. E eu fiquei sabendo que o Caio Castro tem mania de largar o celular em qualquer lugar. Ele não bloqueia ali. Então o pessoal pega só... Ai, caiu a fichinha. Caiu tudo. Deixa cair. Ah, deixa no chão. Aí ele pega... Quando ele fica com uma menina, ele pega a foto e manda. Mas ele manda uma foto, assim, tão desanimado. Eu acho que ele devia mandar uma foto mais... Mas animada, né? É, eu achei muito... Aqui. Bigulim. Ai, brincadeira, gente. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Cadê o pato? O que ele tá cantando? Ah, o pato. O pato, gente. O pato. Esse menino é um pato mesmo. Agora voltou com a outra lá, a menina, a Bárbara, a Velosquine. Ah, a Veloscone, a Veloscone. A italiana, a italiana. Ainda bem que ela tá na Itália, que ela não fica sabendo de metade do que você passa aqui. Aí eu tenho umas fontes boas lá em Alphaville. Alphaville é uma região, assim, nobre. De rico aqui. De São Paulo, né? E só tem casarão. Eu já fui. A Eliana mora ali perto. E ele fica lá, né? Quando ele tá aqui no Brasil, ele fica lá. E aí ele curte, assim, ele tá curtindo. Ele curte o quê? O que ele curte? Ele curte as patricinhas. Ah. Ele tá, assim, entrosando, se entrosando com as patricinhas. Com as vizinhas? As vizinhas, meninas. Tem até uma patricinha fixa. Mas aí, ali, assim... E o que elas fazem, Fabiola? Agora, no dia dos namorados, postou foto que voltou com a barba. Eu vi que elas têm sangue de barata. Elas vão ver filmezinho na casa dele, essas coisas? Eu não sei detalhes assim, Miguel, mas... O que vai, que tá entrosado, tá curtindo. Tá curtindo, tá curtindo. E aí eles pegam, por isso que eu falo. Aí fica todo mundo, os baba-ovos. Ai, eles voltaram. Que lindo, o amor. Tomara que seja lindo mesmo, eu não duvido que eles se gostem, não. Mas eu acho que... Eu tô aqui, a gente tá aqui pra contar a verdade. Tá ficando com as patricinhas, sim. Não vem falar aqui, não. Pode, quiser ficar com raiva, fica. Mas que... Eu tenho fontes lá que viram, eu tenho. Então faz escondido. Não é. Não sabe nem... Deixa pra lá. Pra mim, você é burro. Ô, Fabiola, teve casamento aí, que proibiu a imprensa de entrar? Só uma revista que podia entrar? Um show de estrelismo, né? É, que eles fazem. Ai, que preguiça. Não, ainda se fosse muito famoso, né? Já passou? O Edson e o Hudson lá casou. Aí a Andréia, que ninguém sabe quem é, mulher dele, porque a Andréia Cipriano Nunes. E aí? Não deixou a imprensa entrar? Não, não deixou a imprensa entrar. E não é só isso. Até teria direito, ela teria direito de fazer um casamento privado. Claro. Só que aí, pega, chama uma revista pra fazer com exclusividade, direito dela também. Mas assim, não maltrata quem tá na porta trabalhando. Eu também acho. Eu acho um absurdo. Aí o fotógrafo lá, ela passou assim, virou a cara, não abriu o vidro do carro. O Edson não, o Edson foi super simpático. Tem até fato dele aí no blog com o Anão. O Anão, tadinho, tem que entrar pra lá. O Anão foi... Ele dá pra pular assim, sabe? E ele não alcançava, a gente já são. Não podia nem falar no vidro do carro. Não, ela não olhou na cara de ninguém. Mas o Edson abriu o vidro e falou com o Anão, falou com um monte de gente. Pô, tem que falar, ele não é famoso? E o Edson é outra coisa. Agora, ela pensa que é famosa, né? Uhum. É bom ele ficar com ele bem aberto, viu? Fica quieto. Então, Miguel, aí teve também o... No próprio casamento lá do Edson, o Gustavo Lima foi um dos padrinhos. Ah, tá. E o Gustavo Lima tava lá dele, deixou até o Anão entrar no carro. Ele é bonzinho, o Gustavo Lima? Ele é, ele é. Eu conheci ele aqui na Record, ele é mesmo. É verdade. Só que as pessoas que o rodeiam não são muito. Aí tinha um cara lá que trabalha com ele, que virou pra imprensa, pros fotógrafos. Falou assim, o Gustavo Lima não precisa da imprensa. Como não precisa da imprensa? Pô, gente. E quando ele vai lançar disco, deixa essa imprensa se revoltar. Aí ninguém publicar uma linha do disco dele, do DVD dele. Você vai ver se vai vender. E outra, hoje ele tá no auge. E amanhã? E amanhã? O mundo dá voltas, viu? Um dia você vai precisar. E assim, aí você vai fazer um show, se não for divulgado em lugar nenhum. Vai ter público? Vai vender ingresso? Ele vai ganhar dinheiro? Pô, que de humildade é bom. Precisa da imprensa, sim. A gente precisa deles, eles precisam da gente. Quer dizer, eu não preciso de ninguém porque eu vou lá e falo mesmo. Não tô nem... Se quiser me dar entrevista, não dá, não preciso. É até melhor quando não dá entrevista, que a gente sabe dos bastidores. É até melhor que você não fique com a amiga de ninguém, não mantenha relação com ninguém, assim, não tenho... Tem isenção, os jornalistas. É, é. Eu lembro que na faculdade o professor falava, mantenha distância. Distância é amém. Então é bom. Não quer ser minha amiga? Eu não quero. Ah, não quer. Tá nervosa. Quero ser amiga de famoso. Olha... Eu tenho o Miguel, meu amigo. Eu tenho um monte de amigo. Não preciso de amigo famoso. Pra quê, gente? Seguiça, né? Hipocrisia. Depois, uma hora... Aí, a hora que você não tá mais no jornal, num site, na TV, ninguém mais... Aí, olha, nem na tua cara, eles não são amigos de ninguém, não. Amigo famoso não é amigo, não, gente. Quem pensa que tem amigo famoso aí... Deixa o povo se vê de si. Deixa o povo pensar que é famoso, né? Olha só. Hum, né? A gente sabe muito bem o que ele tá falando. Bom, o Miguel, lembra do Romulo Arantes Neto, que é o atual namorado da Cleopiris? Aquele que bateu no travesti. Teve envolvimento com o travesti. É uma coisa tipo o Ronaldo, assim, que teve um problema. Diz que não sabia, né? É, não sabia. Tá bom. Ah, confundiu. Ah, Miguel, confundiu. O Ronaldo confundiu por três horas, não foi? Ficou três horas confundindo ali, mas... Bom, deixa eu calar minha boca, vambora. Ah, eu não sei. Você vai ver que o Romulo ficou 40 minutos, eu não sei. É que ele é mais rapidinho, né? Pra mim, a confusão, você tira a confusão em questão de segundos. Ele é mais rapidinho, né? Então, aí... Não dura muito. Não dura. Vale nada. Ou então, o travesti, né? A gente não sabe. Mas vai saber quem que é mais rápido, né? Acho que era o travesti que foi rápido. Bom, e aí, me fala, o que aconteceu? Então, aí ele tá fazendo a novela Sangue Bom, que é a novela da Sete. Agora, ele é galã da Globo, né? É, ele é galã. Entendi. Ele é bonito mesmo. Aí, na novela, olha a provocação com ele. Eu já soube que rolou uma vingancinha aí, mas eu não posso contar aqui. Rolou uma vingancinha lá interna na Globo, se é que vocês me entendem. Uma pessoa que quis se vingar dele. Aí, ele... Na cena da novela, ele vai se envolver com travestis. Os travestis vão dar em cima dele na cadeia, porque ele vai ser preso, o personagem dele. Olha... Então, quer dizer, ele queria esquecer essa história, ele não suportava que tocasse nesse assunto. Agora, tá todo mundo falando de novo. E eu fiquei sabendo que ele ficou muito irritado, porque lá na Globo, o pessoal tá tirando sal da cara dele, tá tirando onda. Mas aí, ele pegou, deu uma entrevista pro Jornal do Rio, dizendo que não tá se incomodando. Que tá tudo bem. Aí, sou profissional, aham. Ah, na Globo, ele tem que engolir, né? É, é obrigado a engolir, senão ele conseguiu uma oportunidade agora na novela, tem que fingir que tá tudo bem. Ele tem que engolir, literalmente. Agora é de todo mundo, hein? O travesti. Ai, Miguel, como assim? Não entendi. Como assim? Nada, pronto, deixa pra lá. Encerra aí, vamos. Acabou. Miguel, obrigada. Adorei sua bata, obrigada. Obrigada. Vamos marcar na sua agenda uma próxima gravação. Pode deixar que eu venho e chamar o pessoal pra entrar no meu blog, r7.com barra teatro. Tá arrasando o blog dele, hein? Beijo, até semana que vem. Alô, gente, tchau. Hoje a nossa língua, hein? É a sua. É eu, não. Tchau. Tchau.